Bom, passo a chamar o conjunto dos itens de 25 a 32, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18, revisada pela norma 468 de 2011. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação e o voto, em coma a minuta do ato administrativo, está disponível em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 18 de abril. Bom, inicialmente eu gostaria de consultar os pares aí, se alguém gostaria de fazer algum destaque dos itens que estão colocados aí no bloco para votação aí, ou alguém aí que está acompanhando a reunião também queira fazer algum destaque. Até o caso da minha esquerda foi embora. Bom, como não tem nenhuma solicitação, eu coloco então em votação o conjunto dos itens 25 a 32, conforme as propostas de voto disponibilizadas na nossa página na internet. Eu voto com o relator. Eu aprovo o bloco. Eu ratifico... Ah, desculpa, Romulo. Eu também ratifico o ocopio de valer. Ratifico o voto do processo que eu relato, o item 25, e acompanho os relatores nos demais processos. Então, André, você quer votar também? Tem tempo ainda da votação. Ratifico meus encaminhamentos, nos demais acompanho os respectivos relatores. Também ratifico meus votos e acompanho os demais votos. Bom, eu voto então com os relatores, em todas as propostas, conforme disponibilizadas na nossa página na internet. Então, com isso, ficam aprovados os itens 25 e 32 da nossa...